E olha só, a chuva forte nesse domingo provocou muitos estragos na nova alta paulista. Cinco cidades enfrentaram transtornos e hoje contabilizam os prejuízos. Em Monte Castelo, seis cabeceiras de pontes na zona rural foram levadas pelo temporal. Várias famílias estão isoladas. Nesta ponte, um buraco engoliu um carro. Foi preciso usar uma pá carregadeira para retirar o veículo. Ninguém se feriu. Em Monte Castelo, Santa Mercedes e São João do Paudalho, casas foram inundadas e as prefeituras ainda fazem o levantamento dos prejuízos. Em Pauliceia, segundo a prefeitura, cerca de 30 famílias foram atingidas e perderam móveis e alimentos. Agora de manhã, representantes da Defesa Civil do Estado visitam as áreas afetadas aqui na região. Em Dracena, também na nova alta paulista, a prefeitura já anunciou que vai decretar situação de emergência por causa do temporal acompanhado de uma chuva de granizo no fim da semana passada. As aulas nas escolas municipais foram suspensas durante toda a semana. A maioria sofreu danos. Duas unidades de saúde do Jardim Alvorado e Santa Clara estão interditadas e o atendimento foi direcionado para outros postos. Mais de 40 famílias desabrigadas seguem alojadas na Escola Técnica Municipal Isaura Sampaio. E olha um trecho da rodovia. Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupi Paulista, teve que ser interditado por causa da chuva forte. A tubulação que servia de passagem para o córrego sob a rodovia não foi suficiente para o grande volume de água e lama, como conseguimos ver neste vídeo. A pista se transformou num rio. Quando a água baixou, foi possível perceber a cratera que se formou. O trânsito está interditado no local próximo à penitenciária de Tupi Paulista. Realmente imagem impressionante. A polícia rodoviária divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas. Um dos desvios é feito pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo. Existem algumas equipes do DR que estão ali no local para orientar os motoristas. Em caso de dúvidas, as pessoas podem ligar na polícia rodoviária de Prudente. Telefone é o 1832-222-9500. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho